O nosso próximo convidado é o autor do livro do clube, do livro da SIC, Valorize-se, Organize-se. Vamos falar com o grande Cláudio Ramos. Cláudio Ramos! Olá Cláudio. Obrigado. É bom, é aqui ou aqui? Ficas aí no cantinho. Ficas aí neste cantinho. Olha, vou já pôr aqui o teu livro. Aí para se ver bem, Maria. Sim, está ali para o garrido. O João vazou, isto não é conversa para ele. Não, isto agora é coisa de... Ele não é um homem organizado, Saldes, ele é que precisava do teu livro. Tem de ler um pouco. Porque ele é um homem completamente desorganizado. Posso tanto estar aqui porque eu sou fã do... Ai, eu sou fã do... É, ai eu sou tua fã com Láudio. Olha, eu ainda sou do tempo em que ruínas e irritamentos andavam aqui aos pulos. Eras? É verdade, sou fã. Estás a ficar velhote. Fiz o casting e essas coisas todas. Fiz o casting. Ai, que emoção. Olha, a tua página do Facebook. Se calhar começamos por aqui, pela página do Facebook. Aquela não é a minha, olha lá. Ah, é não? Aquela página é a página do meu blog. Ok. Eu sou tipo um policibernauta. Tu tens muitas páginas, não é? A minha é Cláudio Ramos. Podem procurá-la em enquanto. Procurem já Cláudio Ramos. Ponham aí no plasma. Que é pra ver. Meninos aí em casa, tudo a ir fazer like. Cláudio, este livro, como é que isto surge? Esta tua faceta de autor. Tu queres dizer-me uma resposta correta ou a resposta da Dara? Quero o que tu quiseres. Então é assim. Eu sou uma pessoa muito organizada. Sim. Muito poupada e muito forreta que tem exatamente a mesma coisa. Boa. E o Manoel Fonseca, que era o diretor da Guerra e Paz, já me conhece, foi nosso diretor aqui também, e já me conhece, sabe mais ou menos a minha, sabe a minha maneira de trabalhar. E eu tive um espaço num programa, que era com a Fátima Lopes, que era o Cara Nova, onde eu mudava... Fazias uns makeovers. Uns makeovers às mulheres e à cabeça das mulheres. Depois o Manoel convidou-me para meter tudo isto num papel. Então eu achei que poderia ser mais difícil do que realmente foi, e fui conseguindo organizar. Cheguei à conclusão que vocês mulheres têm uma gaveta desarramada. E é a gaveta das emoções. É verdade. E dos afetos. Eu vou-te perguntar uma coisa, Maria. Pá, baixem as luzes e vamos ter aqui um momento de terapia. Não dá-te uma gaveta, Maria! Eu vou mostrar a gaveta. Eu vou contar uma coisa à Maria e a todas as mulheres lá de casa. E aos homens também, só que os homens têm receio. Geralmente, tudo pode ocorrer bem na vossa vida. Sim. Muito trabalho, seres muito bonita como tu és, Maria. Ah, coisa mal linda. As coisas todas. Mas depois chegas a casa e não tens aquele namorado, aquele amante, aquela noite tórrida, aquele beijo molhado. Ok. E logo, não tendo isso... Faz-me a recomendar sexo, quase. Também. Estou-te acima de tudo a recomendar sexo. Porque uma coisa é tu chegares a casa e dizeres assim, Oi, eu cheguei, agora vamos namorar. Não há coisa mais chata do que dizer ao teu namorado, vamos fazer amor. Não há coisa mais chata do que dizer. Porque ele não quer fazer amor. Não. Nem tu. Não. É o sexo. Nós queremos fazer sexo. Ok. Pronto. Então é importante dizer isto às pessoas. E isso é a tua primeira dica. A primeira. Não me preocupar uma coisa. Isto é para organizar a nossa vida. E a nossa vida só consegue estar organizada se a nossa relação estiver organizada. Se as nossas gavetinhas estiverem organizadas. Todas elas. A das meias, a das cuecas, a dos afetos. Não por essa ordem necessariamente. Mas tem que estar tudo muito bem organizado. E eu cheguei à minha conclusão de que se a nossa gaveta dos afetos estiver organizada, as outras são mais fáceis de organizar. É muito mais fácil de arrumar o resto. É. Porque não vais frustrada para o trabalho. Não vais frustrada. Sabe aquela selva frase da mulher que nos atende e nós dizemos, ou tem prisão de ventre ou falta de sexo. É mal um... Sexo. Então é isso. É mais ou menos isso. Aqui também falamos de prisão de ventre. Olha, tu divides o livro em cinco pontos importantes que as pessoas se devem focar. Começando pela casa, um truque para organizar melhor as idas ao supermercado. Tu congelas o pão, que é uma coisa que eu também faço. Também. É bom porque assim não temos que andar sempre para o supermercado. E se tu tirares o pão à noite, no outro dia de manhã ele está ótimo. Tiras do constelador e que assim não precisa... E são estas pequenas coisas que... São. E eu tenho uma coisa, não me sejam a provocar. É o backstage. É o backstage. Eu tenho uns azulejos na cozinha com todas as pessoas. Eu tenho uma caneta encarnada e uma azul. Ok. E vou escrevendo, à medida que me vão faltando as coisas, vou escrever. A minha agenda é na cozinha. É uma coisa extraordinária. A casa também é pequena. Vai escrever nos azulejos. E vou escrever e organizo ali o meu dia todo. E assim que me falte alguma coisa ou me lembre de alguma coisa, escreva ali imediatamente. É uma maneira muito boa de tu organizares as tuas coisinhas. Preparar a roupa de véspera. A roupa é outra coisa importante que tu também falas. Tem que estar preparada de véspera, para não perderes tempo. Eu acordo muito cedo. Deixas a janela do quarto aberta enquanto vais tomar banho. Sais do duche, fazes a cama. Para não chegares a casa com a cama por fazer. Tu és tipo general. Não, mas sou muito organizado. Eu já me achava uma pessoa organizada. Eu já ia falar contigo, estou-me a tomar uma deslejada. Se você chegas a casa ao fim do dia e olhas de repente e tens a cama por fazer, pensas assim... Ah, não, não, não. Isso eu faço antes de sair de casa. Tem que ser. Mas tem que ser arejada. Tem que ser arejada enquanto tomo banho. Exatamente. Nós íamos viver também os dois. Não sei se agora... O quê? O Fakir te pergunta quando é que se faz com a cama. Prisão de ventre. Também falamos aqui. É muito importante para o nosso bem-estar. Então, temos que ensinar o nosso relógio biológico. Como é que se ensina? Educas. Educas? Educas. Eu, sete e um quarto, sete e vinte da manhã, é o relógio biológico. Tanta informação boa! Não, porque é uma questão de educar. Estamos a conhecer-te melhor, Cláudio. Se a tua alimentação for sendo boa, se à noite comeiras muita fibra, de manhã estás na casa de banho. Olha, na parte do trabalho, como é que se organiza a parte do trabalho? Tu dizes que é preciso a pessoa divertir-se, que é um fator importante, não é? Claro que há muitas pessoas que não podem, que não conseguem divertir-se no trabalho porque não estão felizes no trabalho. Nós, nós temos a sorte, como outras pessoas, de fazer aquilo que gostamos. Temos boas equipas e divertimos-nos muito, mas mesmo assim, quando não há a possibilidade de o fazer, eu acho que nós temos sempre que olhar. Eu já passei por trabalhos e por equipas quando não me sentia tão confortável. Claro. Eu acho que temos sempre que ter a capacidade de conseguir ver alguma coisa boa, nem que seja um colega ou uma colega, uma situação, e agarrar-me-des àquela coisa boa para tentar-me esquecer as coisas mais, porque nós temos que estar no trabalho, nós precisamos do dinheiro ao fim do mês. Nós vivemos num... Nós somos muito privilegiados, nós vivemos num espaço que nós gostamos. A maioria das pessoas não é. Ou trabalha num supermercado e não gosta, ou trabalha num talho e não gosta, ou é coveiro e não gosta. Enfim, não vejo que a graça se pode achar em ser coveiro, mas a verdade é que lá está. Se calhar gosta de flores. Sim, mas são previsões necessárias, não é? São absolutamente necessárias. Eu acho que temos que tentar de tudo no trabalho, comem de tudo na vida, tentar tirar o melhor do positivo, mesmo que seja muito mais pequeno do que o meu tinto. E é essa a grande mensagem que tu envias em todos os teus capítulos, reparei, que tem que se valorizar aquilo que se tem e potenciar isso também, e não ficar agarrado às coisas que nos trazem para baixo. Eu acho que nós temos que acordar sempre com uma boa música. Agora, é muito fácil sermos tristes, é fácil alimentar a tristeza, difícil é alimentar a alegria, dá muito mais trabalho alimentar a alegria, porque a tristeza mete-se uma musiquinha, lembras-te do namorado, da namorada, do sol, do verão, estás ali, e as pessoas têm pena de ti. Isso é bem verdade, é bem mais fácil sermos tristes. É muito fácil fazer chorar, é difícil fazer rir. Fazer rir é que é difícil. Porque tu vais a um teatro ou a uma novela, uma musiquinha de fundo, ai, a mãe, o pai, o filho que morre, e já estás a chorar. Fazer a alegria é muito mais difícil, percebes? Tu entras no elevador e vês as pessoas todas tristes. Sempre cabisbares. Não dizem, não dizem, estão ali, para entrares no telefone, aquela coisa assim. Então, eu acho que o melhor é sempre tirarmos um lado positivo. Eu também não sou assim tão positivo. Sim, há-te ter os teus dias também. Agora, eu tento sempre chegar ao fim do dia e pensar, isto causou mal, amanhã vai correr melhor. Porque o dia nasceu, o sol está aí, as coisas, há pessoas que não, eu consigo ver o sol, há gente que é cega, eu consigo andar, há pessoas que não têm pernas. Eu faço estas visões muito radicais. É, agarrar-me-nos a essas coisas. Olha, o teu, um outro capítulo que tu tens é a família e confesso-te que foi fofinho, foi fofinho ler essa parte, porque tu tens uma filha bem querida, que tu mostras muitas fotografias no livro, que é a Leonor, e tu falas muito do tempo, o arranjar o tempo para a família, e no teu caso, a tua filha não vive contigo, nem sequer vive na mesma cidade, mas tu consegues mesmo assim ser o pai presente e estar lá nos momentos em que ela precisa dizer-te, como é que se organiza esta parte, Cláudia? É com muita vontade, de certeza, não é? É, tem que ser. Por exemplo, a Leonor vive a 200 km de distância, é preciso muita conversa, em tudo, a Leonor já tem 8 anos, é preciso conversar com ela e tentar que ela perceba que o pai escolheu uma posição diferente, longe de casa, para que ela, à medida que vai crescendo, não estranhe, o pai não está todos os dias na escola, a mãe eventualmente não está porque tem uma reunião, tem que buscar a avó, outra pessoa qualquer, ou um amigo, ela vive numa aldeia, o que nos facilita muito a vida, e vive muito perto da minha família, ali, da minha mãe e da minha ex-sogra, ou seja, vive muito perto, as coisas... Está muito acompanhada. Está muito acompanhada. Em Lisboa, eu sei que isso é muito, muito complicado. Agora, o truque é a conversa, é o diálogo. É bom que eu, à noite, consiga pegar no telefone e estar uma hora com ela ao telefone, mesmo que ela esteja a dizer coisas que a mim não me interessam, supostamente, e que eu esteja cansado, é importante ela estar ali a falar, a falar, a falar e sentir-se acompanhada. Sentir que estás a ouvir também. É importante eu conseguir estar nos dias que ela vai ao balé, no Alentejo, para ir pescá-la, quando a Susana, que é a mãe, não consegue ir pescar. Eu não posso falhar às festas da escola dela, porque é muito frustrante para uma criança de 7 ou 8 anos perceber que estão os pais todos dos amiguinhos ali na festa de Natal e que o teu pai, ela não está. Ela não se importa, ou não lhe passa pela cabeça, se o pai faz televisão, se o pai tem um especial, se o pai está longe, se não há dinheiro para o gás óleo, ela não tem culpa disso, porque é a vida que nós escolhemos, então nós temos que dar aos nossos filhos o melhor sempre, não exagerar, tentar entender um balanço correto, porque tudo o que eles vão vivendo agora, uma esponja do que aconteceu comigo, aconteceu contigo, do futuro, e é altamente traumatizante se eles sentirem, já são filhos de pais separados, que é uma normalidade, apesar dos pais se darem bem, mas já vai sendo uma normalidade, mas é importante perceberem, não está o pai, está a mãe, e depois estará a avó, outra avó, mas há sempre alguém aqui a apoiar. Mas olha, dou-te os parabéns, não só por esse capítulo da família, mas também por todos os outros. Pessoal, livrinhos, livrinhos para oferecer, o Cláudio foi muito querido e trouxe livros para vocês, nós temos, valorizo e organizo alguns exemplares para vos oferecer, para se habilitar a ganhar, vocês já sabem como é que isto funciona, passam no Facebook, no final do programa há de lá estar a informação toda para vocês participarem, Cláudio, obrigadíssima. Obrigado, eu, Maria. E parabéns, e aparece sempre o que quisesse. E leste o livro, olha, que nem todos os profissionais que me entrevistaram leram o livro. Obrigado, vou dar um beijinho, gostei, estou a discutir. Beijinhos, Cláudio. É pena não poder dar ao João, tem tanta pena. Podes dar. Oh, pá, João, dá-me um beijo. João, anda cá a dar um beijo ao Cláudio, faz favor. Oh, pá, João, oh, pá, João. Ora, 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 cláudio, ora, cláudio, cláudio. Cláudio, Ramos. Obrigado, Cláudio, adeus. Dá-lhe, João. Olha, eu estava aqui a reparar, queria só fazer aqui um parênteses. Está tudo vermelho, ele está tudo vermelho. Queria só aqui fazer um parênteses. Temos aqui um perfil do Cláudio Ramos, no Facebook do Cláudio Ramos. Única amiga em comum que nós temos, Rui Pinedo, o nosso Câmara. Muito bonito. Acho que é um parênteses muito perfeitoso. Muito bom. Pessoal, passem pela página do Cláudio, façam um like, procurem a página do livro, façam um like também. O Cláudio também tem um blog, passem por lá, vão lendo as atualizações, as coisas que ele vai contando, é muito divertido. E ele dá-vos beijinhos, se vocês pedirem. Isso mesmo que não pedirem, ele dá mesmo. O Cláudio também tem uma cena que eu...